Meu nome é Gustavo Borges, 48 anos, eu sou empreendedor, medalhista olímpico e hoje eu trabalho na área de fitness e também como comentarista de natação. Hoje o meu papel como esportista é transmitir uma mensagem positiva para os jovens, para as pessoas que entram em contato comigo ou entram em contato com o meu material, de publicação numa rede social ou num comentário na televisão, de plantar uma semente do sonho possível, de algo que você possa construir ao longo da sua jornada. O que eu tenho para dizer para as pessoas que estão buscando resultado, buscando crescimento, buscando chegar a algum lugar, ele vai muito na linha da alta performance. E eu vou dar uma separada aqui de alto rendimento e alta performance, porque às vezes a gente fala assim, alta performance e o cara tem que ganhar uma medalha olímpica. Não, não precisa. Agora, se você está no esporte de alto rendimento, aí sim você precisa estar lá. Você precisa estar numa Olimpíada, você precisa estar num campeonato brasileiro, você precisa estar entre os melhores da sua área. Alto rendimento. Alta performance, a melhor definição que eu tenho é de um cara chamado Brandon Burchard. E ele fala que alta performance é o sucesso além do padrão estabelecido, com consistência e a longo prazo. Então faça por um tempo longo, com consistência, bem feito, com qualidade, com firmeza e faça além do padrão. Se você faz isso, o padrão que já está estabelecido pode ser até o seu próprio padrão. Se você está inserido dentro de uma empresa, trabalha em vendas, por exemplo, qual que é o padrão, qual que é a meta? Você tem que ser acima disso. Eu acredito que o esporte pode transformar a vida das pessoas na forma como você encara os seus desafios, porque ele te ensina a dedicar, te ensina a ter força de vontade, que é algo que você pratica. Ele te ensina a fazer as coisas bem feitas. Então foco naquilo que você precisa executar, correção naquilo que você precisa ajustar e repetição para que você fique bom naquilo. Não é a cada ano bissexto, não é uma vez por ano, é diariamente. O resultado lá da frente, aquilo que você vai fazer nas Olimpíadas, você tem que executar hoje. A gente sabe que o acúmulo das coisas pequenas que a gente faz ao longo do nosso dia, ele traz um resultado gigantesco lá no final. As marcas, elas ajudam de várias formas na transformação da vida das pessoas, porque ela, independentemente daquilo que você faz ou daquilo que você produz, e a Poker Sports se enquadra nisso, você está trazendo algum tipo de solução para aquela pessoa, seja ela qual for. E falando especificamente da Poker Sports, nessa parceria que a gente tem, ela transforma a vida das pessoas através da saúde, porque todo o material esportivo vai ser utilizado numa prática esportiva. Então, em termos de tecnologia, em termos de conforto, em termos de produto, incentivando a prática esportiva. Então, é uma transformação incrível quando você pensa nesse sentido. Não tem como errar quando você fala de atividade física e quando você fala de esporte. E assim, eu já trabalhei com muitas empresas, muitas, ao longo da minha carreira. Tanto quando eu era atleta profissional, quanto na pós-carreira. E posso te dizer que aqui tem uma relação humana forte. E isso é muito legal. E ser escolhido para estar aqui presente é um sentimento mesmo, assim, de, que legal, né? Que orgulho poder fazer parte disso. Se alguém me perguntasse que marca é essa, eu iria falar que é uma marca brasileira. E acho que a gente tem um pouquinho dessa autoestima legal, assim, de saber que essa marca é nossa. É uma marca séria, é uma marca que cuida das pessoas, que trabalha além do esporte. É uma marca feita por pessoas, né? Que tem relacionamento. Conheço os donos, conheço a equipe de marketing, conheço a turma que está envolvida com a produção. Então, isso é muito legal. Eu conheço os empreendedores que fizeram isso acontecer. Então, é uma empresa séria, é uma empresa bacana, é uma empresa família, é uma empresa que busca resultado. E a hora que você tem todos esses elementos aí, não tem como sair alguma coisa menos do que tudo isso que a gente vê da Poco.